Olá, turma! Bem-vindos a mais essa Carta Semanal. Hoje eu vou falar sobre o mercado de arte contemporânea e sobre aquela banana que estava atrás de mim na semana passada. Turma, a década está acabando. Isso para quem acredita que a década acaba com os anos de final nove. Eu não quero entrar em toda aquela polêmica que vem lá de trás, se começou no ano zero, no ano um, se teve ano zero ou não. Mas estou falando aqui para todo mundo que comemorou a passagem do milênio na virada do ano 2000, a década está acabando agora. E alguma coisa do seu legado a gente já pode fomentar. Eu tenho uma listinha aqui que eu compilei. Inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, IoT, Internet of Things, computação em nuvem, cloud computing, big data, mobilidade, Uber, carros elétricos, energia solar, que está baixando muito de preço, criptomoedas, conectividade social e influenciadores, essa mais nova mania e muitas vezes praga, falência do modelo estatal de saúde, de educação e de previdência social, os juros mais baixos em cinco mil anos de história, o que também não ajuda nada os fundos de pensão e quem trabalha com previdência, porque você não consegue mais remunerar aí os seus investimentos para devolver no futuro. O tema de bem-estar, de qualidade de vida, longevidade e também o tema de desapego material. Pessoal, hoje eu estava conversando, não quer mais carro na juventude, não quer mais ter carro. Isso é uma coisa que não interessa mais, você quer ter liberdade, não precisa chateação, apurrinhação de cuidar de carro, manter e tal. Usar Uber e pronto, pode sair para beber um chope e tal. Desapego material e busca de propósito. Então, acho que esses são os temas que eu considero mais relevantes da década. E na parte mais social e cultural, a gente teve a Art Basel em Miami, a versão de Miami, a Art Basel obviamente é na Basileia, a versão de Miami onde o Maurício Cattelan, que é um artista que há algum tempo não exibe, estava expondo uma obra que se chama Comedian, que era uma série de três, uma edição de três cópias, uma banana presa por uma silver tape, por uma duct tape, e vendendo isso por 120 mil dólares cada. Duas das cópias já tinham sido vendidas quando um sujeito, um artista, um performing artist, ou seja, ele faz a arte dele fazendo uma performance. Ele caminhou durante duas horas lá para ficar com mais fome, chegou na fila de selfies, lá na Art Basel era disparado a obra que estava com maior procura, então tinha até uma organização, tinha aqueles negócios que eles botam ali para controlar. Ele entrou nessa fila e na hora H comeu a banana. Comeu a banana, filmou, de repente chega a moça da galeria, sem entender bolhufas, e chama ele para um quartinho para falar com ele, e ele dá adeus para a turma que estava filmando, está todo mundo na fila filmando, ele dá adeus dizendo, ó, nos vemos depois da prisão, certamente ele achou que havia possibilidade de ser preso. Pegaram os dados dele, começou com a polícia, até agora eu não tive informação de que ele tenha sido preso. Algumas horas depois, já tinha uma outra banana, porque no fundo o que se está vendendo é o certificado que diz que o Maruísio Catellan está ali, você tem aí uma das três bananas que eu fiz. E a obra performática que esse artista denominou, auto-denominou, é Hungry. Então, você vê como é que a questão está no mercado da arte, a coisa está meio maluca. As três cópias, pelo que eu entendo, já foram vendidas, depois disso até valorizou mais, e uma das, o casal que comprou uma das cópias, comprou dizendo o seguinte, olha, a gente entende o risco, 120 mil dólares, porém, essa é uma obra que a gente acredita que vai virar um ícone cultural. Isso ilustra bastante como está funcionando o mercado de arte hoje em dia. É preciso entender como ele funciona. Você tem galerias, vamos dizer, de terceira linha, galerias de segunda linha, galerias de primeira linha, você tem os colecionadores, você tem os consultores que ajudam os colecionadores a comprar a arte melhor, você tem exposições e museus. As galerias trabalham o artista, trabalham a marca do artista com o objetivo de que ele cresça até chegar num museu famoso de arte contemporânea. E aí, se ele chega ali, o acervo de obras dele passa a ter um valor mais estável num patamar bastante alto. Então, o artista começa geralmente numa galeria de terceiro nível, lá embaixo, mas vendo-se o interesse das primeiras, elas vão contratando ele para as suas escalas mais acima. E os colecionadores também ajudam com o branding, que esse é o nome do jogo, branding, daquele artista. Então, tem muito pouco a ver com destreza manual, com habilidade técnica e tem muito mais a ver com esse trabalho da imagem do artista, de sua obra, da narrativa que está por trás, da influência cultural que aquela obra, aquele artista, está causando na sociedade como influência, não importa. e isso tem muito mais a ver com a valorização daquela obra de arte. E os colecionadores costumam comprar essas obras de arte de artistas emergentes com bastante desconto, porque se sabe que os maiores colecionadores, quando passam a ter um artista no seu acervo, esse artista valoriza. Então, precisa se entender de branding. não é à toa que um dos maiores colecionadores, se não o maior colecionador de arte contemporânea é o Charles Satie, da antiga agência, já vendeu da Satie & Satie. Tem que ser uma pessoa que entenda efetivamente de branding. O artista contemporâneo mais rico, que tem tido o maior sucesso, é o Damien Hirst, britânico. O patrimônio dele já supera 300 milhões de dólares. ele já entendeu, desde o início ele entendeu que o valor da arte é completamente subjetivo. Ele fez uma obra que era um tubarão num tanque de formol, tubarão que ele comprou por 300 pounds encomendado da Austrália e já vendeu, não me lembro a primeira venda dele, se era 500 mil dólares, alguma coisa assim. O tubarão chegou a ser vendido por 12 milhões de dólares até antes da crise de 2008. então é um negócio assim já antigo e obviamente não deu certo, o tubarão deteriorou e teve que a obra ser trocada, mas ele entende, o Hirst entende bem como funciona o mercado da arte e ele cita, ele diz que os dealers de arte vendem excremento para tolos, para ricos tolos. e ele faz questão de contribuir com a oferta de excrementos, ele não acha que sejam excrementos e muita gente acha que não, aliás, ele teve uma exposição maravilhosa em Veneza que não é ele que faz, mas ele promoveu, ele contrata os artistas e fizeram obras magníficas, mas em geral a obra dele é bastante polêmica, em estantezinhas com os remédios, umas bolas coloridas, uma coisa que você costuma olhar e dizer o que quer dizer esse troço. Vai ao contrário do que diz, por exemplo, o Scruton, o Roger Scruton, naquele documentário dele Why Beauty Matters. Então o Scruton defende que existe uma certa objetividade na beleza e o Damien Hirst, não digo que seja incompatível com a visão, ele diz o seguinte, olha, o valor de uma obra de arte é subjetivo, então você pode achar que isso é bonito, o outro pode achar que aquilo vale a pena. Então como é que concilia essas duas visões que na minha opinião as duas estão corretas? Existe algo que se chama belo e o belo tem certas características, simetria, etc., coisas que nos são agradáveis e a gente costuma considerar belo. Ele tem razão, por outro lado, o Damien Hirst também tem razão porque tem um grau de subjetividade grande. A arte, assim como o dinheiro, está ficando cada vez mais abstrata. Como é que é o dinheiro? O dinheiro, já há mais de 30 anos, é algo como 70, 75%, talvez mais hoje, abstrato, eletrônico, não é o dinheiro papel que a gente usa, é um número no seu celular que você vê, que você transfere, no caixa eletrônico, até um cheque que você não está vendo, o dinheiro, o dinheiro, que é o papel moeda, vamos dizer assim, é a parte mais tangível, mas você não, o dinheiro não funciona mais assim. Criptomoeda vai até além porque a cripto é pura abstração e a arte também tem esse componente. E o dinheiro, como a gente sabe, ele não tem valor em si, aquele papel e tinta, aquele valor é muito pequeno, ele vale por uma percepção social daquele valor do que ele pode comprar. Então o dinheiro é o que ele pode contribuir contigo, o que ele pode beneficiar contigo e a arte também. O professor Jesus Huerta de Soto, na sua aula de mestrado doutoral, ele costuma rasgar uma nota de 20 euros e o pessoal fica embaixo, bacado, horrorizado na hora que ele rasga dinheiro. Porque na cabeça, ele pergunta por que você está aí horrorizado? É só papel e tinta. Por que então? É porque na cabeça das pessoas, elas veem, através da abstração, elas conseguem ver a destruição daquilo que ele poderia ter comprado com aquele dinheiro. Então é o que o dinheiro beneficia a pessoa. E no mercado de arte é a mesma coisa. Você ter uma marca boa, um artista bom, algo considerado importante, isso te beneficia. Beneficia socialmente. Até por isso, os novos ricos costumam tentar um atalho para a entrada social mais profunda através do mercado de arte. É como bolsa Chanel para mulheres. A bolsa, muito provavelmente, o material contido naquela bolsa é de alta qualidade, o material contido naquela bolsa, ele é muito pequeno em termos de valor, mas a bolsa vale muito dinheiro. Então agora se compreende melhor por que aquele casal que comprou o Comedian, aquela banana, disse que está apostando no potencial icônico, histórico daquela banana. Já aconteceu no passado. Quem iniciou essa onda foi o Marcel Duchamp, lá atrás, em 1900 e pouquinho, quando ele se inscreveu numa exposição importante com o Ready Made, que é um conceito que, se não me engano, ele criou, que era simplesmente um urinol, que era assim, normalmente é em pé, ele colocou deitado, assinou R.Mutt e se inscreveu naquela exibição. Eu acho que os organizadores não permitiram, mas aquele objeto de arte, segundo ele, na época aquilo não era considerado arte pelo mainstream, aquele objeto de arte virou icônico, da noite para o dia, gerou uma grande discussão filosófica sobre o que é arte e o que não é arte. E depois de, sei lá, décadas, o Marcel Duchamp, até por apedidos, comissionou, se eu não me engano, 16 peças, urinols, desse, e hoje, pelo que eu consultei na internet, cada um deles está valendo dois milhões de dólares, cada urinol desse. Portanto, você veja que a coisa é bem subjetiva. Então, o Karl Marx, que acreditava na teoria do valor trabalho, eu sei que vão comentar isso, o valor de troca, aquela coisa que o Marx fala, mas não importa, ele acreditava que o valor de um bem está conectado com a quantidade de trabalho envolvido ou de matérias-primas, que, em última instância, tem trabalho por trás. e o mercado de arte, portanto, refuta Karl Marx todos os dias. Um abraço a todos.